Deu lá no zoológico, a moça te deu. Deu? Uhum. Pega seu cházinho. Vem cá, vamos orar? Dá mãozinha à mãe? Mãe, dá a mãozinha suja. Ah, a mãozinha suja? Vamos ver então. Seu pãozinho, você comeu? Obrigada por ter avisado que essa mãozinha suja. É assim mesmo, tem que fazer parabéns. Vai ser parabéns. Vai ser parabéns. Vamos ver se o senhor precisa ir comendo. Mãozinha de anenzinho. Mãozinha de anenzinho, tá certíssimo. Vamos lá. Vem. Filha, você acredita que ela está quase dormindo assim? De lado. Mãozinha, ela está com muito sono. Ai, mãe, minha mãe. Mãe, você está quase dormindo aí, mozinha. Dá mãozinha? Dá mãozinha. Segura a mãozinha e dava bem devagarzinho, tá? Porque ela está querendo dormir. Quero dormir. Quase, quase dormir. Quase, quase dormir. Vamos então, feche de olhinhas. Senhor Deus, muito obrigada por esse novo dia que o senhor nos deu. Feche de olhinhas para orar. Obrigada pela nossa família, pelo nosso lar. Muito obrigada pelo alimento, pelo nosso café da manhã. Obrigada pela presença do senhor cuidando de nós. Pelo senhor morar no nosso coraçãozinho. Cada momento desse dia, seja preparado pelo senhor. Então, em nome de Jesus, nos usa para fazer a vontade do senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse dia lindo. Obrigada por esse dia lindo. Obrigada pelo céu lindo. Obrigada pelo céu lindo. Obrigada pela mamãezinha. Pelo papai, pela minha irmãzinha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem vê essa pessoa cheirosa aqui, toda cheirosa da mãe dela, não imagina o que ela aprontou lá no sofá. O que ela aprontou na mãe dela. Que ela fez cici na mãe dela todinha. Por isso que a mamãe já tomou banho. Ela já tomou banho no colinho da mamãe lá no chuveiro. Bom dia. Bom dia, gente. Nossa, graças a Deus. O Diego chegou assim. Na hora que eu estava. Sabe aquele momento assim que você só trava e fala. Meu Deus, não tem como eu sair daqui. Não tenho o que fazer. Eu preciso de ajuda. Aí ele chegou bem na hora. Aí ele segurou a Tayla para mim. Porque o cocô dela vazou no sofá. Agora não tem jeito. Já precisava de lavar o sofá. Já estava precisando. Agora eu vou ter que fazer um orçamento hoje para lavar o sofá. Se é que fazer aquela lavagem no sofá, sabe? Porque ele está cagado, literalmente. E aí eu tirei ela de cima do cocô. Limpei o que deu. Coloquei no meu colo. Ela fez xixi no meu pijama inteiro. Eu estava de pijama e dando mamar para ela. Fez xixi em mim toda. Aí ele chegou bem na hora. Ô, Deus, é muito bom. Aí ele segurou ela para mim. Eu fui para o banho. Depois peguei ela. Dei banho nela. Ela já está aqui cheirosinha. E nisso a Eloise acordou. E aí a gente já tomou café. Vou arrumar meu cabelo. E dar um banhozinho na Eloise. Que ela acordou agora. E aí a gente vai lá no parquinho. Vamos sair um pouquinho. Diego chegou só para me acudir mesmo. E já voltou para o trabalho. Então foi bem na hora. Bem na hora dele vir tomar o café. Que aconteceu o estudo. E aí agora ele já voltou. Então vamos só eu e as meninas mesmo para o parquinho. Aproveitando aqui, né? Para falar para vocês. Gente, não é fácil. É com as duas. São dois bebês, né? Então assim, um adulto para dois bebês. É uma conta que não fecha muito. Mas a gente dá conta. Eu não deixo de sair com elas pelas dificuldades. Porque se eu deixar de sair, a gente deixa de aproveitar a infância delas. Deixa de aproveitar o dia. E isso não pode acontecer. Então, mesmo sendo difícil, eu faço o que tem que fazer. Eu saio para onde eu quero sair. Vai as duas no colo se for necessário. Vai uma no carrinho e uma no sling. Enfim, eu dou o meu jeito. Mas eu sempre saio com elas juntas. Independente de ter o Diego aqui. Ou se ele estiver trabalhando. Enfim, o que tem que fazer, tem que fazer com todo mundo. Sabe? Essa é a vida. E mesmo não sendo fácil. Minha mãe vai pegar sua toalha ali, viu filha? Só um minutinho. E eu estava até falando isso no Instagram. Ontem, antes de ontem. Na vida, gente, o que é fácil? Nada é fácil, né? Então, graças a Deus, é uma dificuldade que vale a pena. Não tem nada que eu possa comparar, assim, do que a maternidade. Do que criar seres humanos, sabe? Pessoas que pertencem a Deus. Que em nome de Jesus farão a diferença. Obedecerão a Ele. O que mais de importante eu poderia fazer. Então, já que na vida tudo é difícil. Graças a Deus, estou muito feliz fazendo uma coisa difícil que vale a pena demais. Agora eu vou dar banhozinho na Elayse. E vamos embora. Tá, aqui, ó. Passando o cabelo, tá? Isso, muito bem. Bem. Passando. Um pouquinho. Passando. Tá gostando. Tá gostando. Passando o cabelo sozinho. É isso aí, mamãe? Já passou? Tá gostando. Fala, o pernilongo me picou. Me picou. Gente, hoje eu estou usando no cabelo de Elayse o creme da linha Caixinhos, da Arvenses. Esse daqui, que é o creme de pentear dessa linha. E a gelatina, seiva modeladora da Soul Power, a Madeleine Curse. Eu sempre faço uma misturinha de um creme de pentear com essa gelatina. Nossa, dá muito certo no cabelo dela. Muito, muito mesmo. Elayse já tá pronta, agora eu vim que socorrer até ela, que ela tava chorando. Gente, na hora que começa, assim, eu tô atendendo uma, a outra começa a chorar, que é um desespero, assim. Eu penso, meu Deus do céu, como que eu vou inventar disso aí? Mas eu não desisto por isso, sabe? Porque, aquilo que eu falei, não dá pra deixar de viver, de fazer o que tem que fazer, porque é difícil. Agora eu vou dar o mamar dela aqui, porque na hora que aconteceu tudo lá no sofá, ela tava mamando, né? Então, ela não terminou de mamar tudo. Aí, ela tá com fome ainda. Aí, assim, a dica que eu dou pra mãe que quer sair com o neném, saia de barriga cheia. Com o neném de barriga cheia. Você de barriga cheia também, porque, assim, eu posso dizer por mim, quando eu tô com fome, eu fico estressada. Então, é bem melhor que eu esteja também bem alimentada. Eu tava falando do bebê. Bebezinha de barriga cheia, fraldinha trocada, sempre levar roupa a mais, fralda a mais. Ah, mas não vai usar. Ah, mas tá calor, eu não vou levar roupa de calor. Leva, eu sempre levo. Pras duas. Roupa de calor e roupa de frio, pra ter, pra trocar se precisar. Fralda, sempre quando eu vou sair assim, ah, eu vou sair pouquinho. Vou sair só agora de manhã. Quatro fraldas pra cada uma. Mesmo sabendo que não vai usar. Eu sempre levo a mais. Porque, assim, já aconteceu, por exemplo, de a gente sair de manhã, aí, ah, vamos passar na casa de tal pessoa? A gente passa e passa o dia lá, entendeu? E aí acaba que, se não tem fralda, vai fazer o quê? Aí, sempre tenho na bolsa, lenço umedecido também, né? Assim, o básico pra fazer as trocas delas. E sempre um lanchinho e água, pra Eloise, né? Que, no caso, a Tayla é só peito. Mas, se o bebê mama leite também, levar o leite. Sempre ter, assim, tudo bem certinho. Eu sempre deixo essa bolsa meio que arrumada, sabe? Aí, na hora de sair, eu só dou um confere lá pra ver se tá tudo certinho. Porque facilita muito. Porque, se você tem que pegar tudo isso na hora de sair, você acaba desanimando. Porque, imagina, eu tô ali com o sofá pra limpar ainda. Não deu tempo de eu pegar a fralda, nem as roupas que estão lá na sala. Mas, as duas já estão de banho tomado. Eu também já tô de banho tomado. O que falta fazer... Já tomamos café também. O que falta fazer é pegar as roupas que estão sujas lá na sala. Colocar pra lavar. E colocar lá de molho, na verdade, né? Que eu não vou lavar elas agora. Só deixar lá na área. E pegar a cadeirinha das meninas e colocar no carro. A bolsa já tá pronta. Eu só vou colocar a água lá, porque não tá com a água. A vasilhinha de biscoitinho já deixei lá desde ontem. Já tava lá que a gente foi pra igreja ontem de noite. E é isso. A bolsa já tá pronta, sabe? Então, isso facilita. E aí, eu vou arrumar meu cabelo ainda também. Colocar um brinquinho. E é isso. E a gente vai embora. Você quer que a mamãe leia esse? O Juba de Leão, né, filha? Você quer mostrar? Ela quer mostrar o Juba de Leão dela. Do Juba de Leão. É um livro da Marisa Narboren. É, com essas ilustrações lindas. Do Ronald Martins. Esse livro é um livro que a Eloise gosta desde quando ela era muito pequenininha, gente. Muito pequenininha, assim. Sabe aquele livro que a criança pede pra ler toda hora? Pois é. Era todos os dias a gente lendo esse livro. E ele é uma gracinha. Quer que a mamãe leia pra você? Juba de Leão. Juba de Leão. Juba de Leão. Juca tem um cabelo bem cheio. Uma cabeleira. Uma Juba. Juba de Leão, todos dizem. E cabelos pretos que nem carvão. A mãe de Juca penteia seu cabelo cuidadosamente todos os dias. Na escola, os garotos não cansavam de comentar. Olha o cabelo dele, parece Juba de Leão. Olha o cabelo dele, parece uma Juba. Juba de Leão, Juba de Leão. Juca já estava farto de tanta zoação. Por isso, resolveu cortar o cabelo. Mãe, me leva ao salão. Vou cortar minha Juba de Leão, ele pediu. A mãe de Juca ficou preocupada. O filho gostava da Juba. O que aconteceu? Ela ficou sabendo da zoação, mas foi valente e deu outra opinião. Filho, não liga pra falação. O leão é forte e majestoso. E a sua Juba é vista como uma coroa. Por isso, é conhecido como o rei da selva. Mas não teve jeito. Juca estava decidido e o corte foi feito. Deixa eu só assim. Tá, pode deixar só assim. Juca não ficou feliz. Mãe, sinto falta da minha Juba. Não gostei do corte de cabelo, não. Posso voltar a ser um leão? Olha aí, o leão. Filho, que bom que você decidiu aceitar o seu cabelo do jeito que ele é. Não existe um único modelo de cabelo, não. Veja só a Carol, com seus cabelos de caracol. E o cabelo do João, que é todo trançado como um cordão. Também tem a Ana, que usa laço vermelho e bandana. Juca percebeu que todos os seus colegas tinham cabelos diferentes. Crianças da escola. Crianças da escola, isso mesmo. O que mais que tem aí? Cuidado com a página. Passa bem direitinho, tá? Juca. É o Juca. É o Juquinha. O Juquinha. Olha o Juquinha. Olha o Juquinha. Que lindo. É o Juquinha, filha. E outra coisa que eu tava lembrando aqui, gente. Agora que a Thayla já terminou de mamar. Sempre colocar o bebê pra arrotar. Sempre que o bebê mamou, deixar ele em pézinho. Até ele arrotar ou até passar um tempo. Eles falam 20 minutos. Então, deixar o bebê esse tempo assim de pé no colo, né? Pra ele ter esse tempinho pra arrotar. Pro leite descer certinho. É muito importante pela segurança do bebê. E pra tirar esse incômodo também. Porque é um arzinho que fica preso dentro da barriguinha. Então, incomoda eles. Às vezes eles estão chorando. A gente não sabe por quê. Pode ser por causa do arrotinho que tá preso. Eu percebo nas minhas duas meninas. Quando elas estavam mamando assim. E muito incomodada. Querendo mamar, mas não conseguia. Aí fica pegando o peito e soltando. Pegando o peito e soltando. Vontade de arrotar. Aí sempre que eu colocava pra cima assim. Levantava. Colocava de pezinho. Aí arrotava. Aí conseguia mamar direitinho. É a gente conseguir perceber os sinais do bebê assim, sabe? Pode conseguir. Você consegue, meu amor. Puxa. Aqui, ó. Segura embaixo. E puxa pra cima. Segura a blusinha embaixo. Na parte de baixo. Isso. Segura. Isso. Isso aí, garota. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Parabéns, meu amor. Você conseguiu. Dá pra ver, mamãe. Eu não posso te dar. Esse é da mamãe, né? Esse é do você. Não, esse também não é do você, não. Os seus são os brinquedos. Né? Cadê os seus brinquedos? Você pode pegar os seus brinquedos. Chora. Pode. Então, a gente vai aprendendo, sabe? A pegar os sinais. Sinal de sono. Sinal do que é o choro. Tudo isso a gente aprende. A gente aprende a perceber o que é cada coisa. Antes eu ficava pensando, meu Deus do céu. O choro é tudo igual. Como é que eu vou saber diferenciar o choro? Mas, sabe? É diferente. É diferente o choro de dor. O choro de querer mamar. O choro de querer um banho. O choro de querer arrotar. Sabe? A gente consegue conhecer. Isso é com o tempo. Eu acho engraçado também. Eu lembro quando a Heloise nasceu. Nos primeiros dias, assim, quando eu saí para levar ela no pediatra, por exemplo, alguém via na rua, assim, aí perguntava como que ela é, assim, ela é assim, ela é assada? E, assim, eu respondia o que vinha na cabeça, ah, ela é assim. Mas, dentro de mim mesmo, eu pensava, gente, eu não conheço ela ainda. Eu não sei. Ela acabou de chegar. Eu não conheço. Eu não sei como ela é. Eu estou conhecendo. Mas, é claro, se a gente responder isso para uma pessoa na rua, a pessoa vai até se ofender, né? Mas, a realidade é essa. Sabe? O bebê ali nos primeiros dias, primeiras semanas, até os primeiros meses, você não sabe como ele é. Você está conhecendo aquela pessoa. Não tem como chegar, sei lá, um colega de trabalho lá no seu trabalho e, nos primeiros dias, você já sabe como a pessoa é. Leva um tempo a conhecer. Até o seu filho é assim. Até a pessoa que saiu de dentro de você é assim. Leva um tempo para você conhecer, entender, saber como é aquela pessoa, como é a personalidade dela, sabe? E não precisa se culpar por isso, porque a gente tem que dar tempo ao tempo e tem que respeitar o nosso momento também, sabe? É o momento do bebê ali, daquela chegada, dele conhecer o mundo, saber quem é você, saber quem é a família, saber que casa é essa, como é o ambiente, como funciona a rotina aqui e se adaptar a isso. Então, assim, é uma mudança gigantesca para o bebê, mas é uma mudança gigantesca para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a família, sabe? E está todo mundo se conhecendo ali e se conectando, sabe? Para formar aquela nova família, aquele novo modelo de família ali, com mais um integrante. E tudo isso leva tempo, mas dá certo, dá certo. Né, amor? Dá certo e é maravilhoso, gente. Eu gosto demais desse potinho aqui, gente. É um potinho de banana, no formato de banana, que cabe uma banana. Mas só quem é mãe sabe o tanto que facilita a vida um potinho assim para colocar a fruta, porque acaba que a gente precisa colocar junto das roupas, né, dentro da bolsa. E aí precisa estar fechadinho. Então, ó, ele só ocupa o espaço da fruta mesmo. Eu tenho ele há tanto tempo que eu não sei nem, assim, onde recomendar para comprar. Mas ele é da Plazútil. Então, na internet vocês devem achar aí. Aí tem vários formatos. Tem o formato de banana, tem de maçã, tem um de morango também que eu tenho. É bem legal. E aí eu coloco assim dentro da bolsa, sabe, para levar, além do biscoitinho. Ah, o de morango eu acho que está até aqui, quer ver? Eloise fez uma festa aqui nas roupas, vou ter que dobrá-las de novo. Aqui, ó, o de morango está aqui. Ele é grandão. Aí eu tenho os biscoitos aqui, a banana, e vou colocar uma água aqui e dobrar essas roupas de novo. Colocou. Colocou, não. Tem que pegar os livros para guardar. Pega aqueles que estão lá em cima da cama da mamãe, por favor. Ah, já guardou aqueles? Você consegue começar a guardar os da sala, então? Enquanto a mamãe vai colocando a roupa suja ali, por favor, tá? Ela não está molhada não, filha? Está molhada não. Está não? E secou, né? Só secou. Ficou ainda mais linda. Eu falei com vocês que ontem à noite a gente foi para a igreja, né? Eu lavei meu cabelo ontem, 5 da tarde, antes da gente ir para a igreja. E eu pensei, não vai funcionar, né? Porque deixar ele secar de noite, depois de chegar e dormir e amassar, mas gente, olha esse primeiro day after. Eu amei demais. Eu usei pouco creme, porque era para ele poder secar bem rapidão. E também tirei bastante o excesso de água, sabe? Então eu finalizei ele quase seco. Assim, estava úmido, mas nada de pingando água. E com pouco produto. E aí eu usei também gelatina. Você sabia que a gelatina ajuda o cabelo a secar mais rápido? Eu peguei pouco creme e coloquei gelatina misturando, sabe? E finalizei assim, só com as mãos, só passando os dedos. Gostei, hein? Gostei. Mas a gente já vai sair, bebê. A mamãe está colocando as roupas aqui dentro da bolsa. Vambora, vambora. Vambora. Levanta. Levanta. Já levantei. Bora? Passa o bracinho no cinto aí, por favor. Você sabe que você precisa ficar segura, né? Porque segura. Isso. Os dois bracinhos. Muito bem. Nenenzinha, está dormindo ou já acordou? Já acordou. Já acordou? Vambora? Vambora. Vamos. Sente o parquinho. Sente o parquinho. Sente o parquinho. Vamos. Já chegou? Já chegou. Abre a porta. Vamos abrir a porta. Chegou. Graças a Deus. Graças a Deus. Abre o bracinho. Abre o bracinho. Que linda. Vamos, patinete. Vamos lá, meu amor. Dá a volta. Olha isso passando lá, ó. E aí, Taininho? Tá muito claro. Só dei um dia. Bom dia, princesa. Patinho, você consegue? Muito bem, princesa. Um, dois, três, quatro, cinco. Mamãe chegou. Chegou. Bateu, tudo bem. Acontece, né? Você tá bem? Acontece. Tá bem. Então tá bom. Olhando pra frente. Você é corajosa. Você consegue. Aê. Vem, você consegue, meu amor. E o último. Aquele pulão. Dá um pulão. E? Já. Aê, meu amor. Lindo demais. O dia tá bem nublado hoje. E é ótimo isso, porque não tá sol e aqui é bem aberto. Então não tá aquele sol quente. Ela pode brincar tranquila. E nem tá frio, nem tá calor, sabe? Tá um clima excelente pra sair assim ao ar livre. É o que, meu amor? É o que? Ah, é a borboletinha. Não mexe não, tá bom? Tá sujo. Ah, tá bom. Muito obrigada por ter avisado. Ela falou pra tomar cuidado que aqui tá molhado. Duas princesas da mamãe. Vamos lá, princesa da mamãe. Cadê a princesa? Vamos lá. Vamos lá, princesa da mamãe. Ah, cobri a perna. Você quer que a mamãe cobre você lá? Quer que a mamãe cobre? Já cobri sozinha. Ah, já cobri sozinha. Então tá bom. Ela já botou? Já botou. Parabéns, você tá pegando muito de dentro, né, viu? Ela tá dando pra lá e pra cá com a bonequinha no colo, colocando pra rotar. Estou vendo a lua e as princesas. Papai Hugo, o que tem bagulado da comida do putinho? O que é a inclusão? Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai gatinha. Ai, 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 ai! Eu tô muito tão 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 탄üler. Eu tô muito tão Это graso é tudo. É melhor para trocar de Nicholas. Vamos lá! O que você está fazendo com cano? Como assim? Como assim? O que você está fazendo? Mostra para a mamãe. E agora? O que você faz? Tá, o que mais? O que mais? O que você fez? Por quê? Porque eu preciso saber o que você fez. Meu Deus, eu também amava. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Você jogou a água aí dentro? Jogou a água? Então mostra para a mamãe como você fez. Ai meu Deus, Eloise, você não pegou a água daí de dentro não, né? Você pegou esse e jogou aí dentro? Jogou dentro? Você não pegou a água dali não, né? Não entrou com a mão lá dentro e pegou não, né? Não? Olha, olha, hein? Tá, vamos lavar a mão agora, vem. Olha, deixa eu te explicar. O vaso é sujo. A gente não pode pegar ali. Ali não é lugar de brincar, tá bom? Olha aqui, deixa a mãe falar com você. Filhinha, atenção. O vaso é lugar de fazer xixi e cocô. Não é lugar de pôr a mão e nem de brincar. Combinado? Combinado? Então tá bom, vou confiar em você, ok? Vamos lavar a sua mão.